E aí rapaziada, descobri um bug aqui, mano, muito top, eu preciso passar isso pra vocês E tá aqui, mano, ó, na... quem não é inscrito no canal aí, mano, se inscreve pra ajudar o canal aí, beleza? Então vamos lá, você entra nessas mensagens aqui, mano, olha, eu acabei de conseguir aqui, ó, o tanto de fogueira Olha o tanto de airdrop, olha o tanto de mapa, mano, se liga, olha o tanto de mochila Você entra aqui na... na mensagenzinha e vem me reclamar, deixa eu excluir essa parte aqui Eu vou excluir essa que eu acabei de reclamar Mano, aqui, ó, eu acabei de reclamar aqui, velho, eu apertei um tanto de vez, rapidinho E o tanto de vez que eu apertei veio, mano, tá vendo aí, ó, era 10, veio 30 fogueira O airdrop era 10, tinha 18, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra reclamar aqui Tá vendo aí, galera? Veio 3 emblemas, mano Deixa eu ver se tem mais um aqui A fogueira, vamos ver quantas que vai vir Era só 1, mano, veio 4 1, 2, 3, 4, mano Mano, eu vou indicar aí pra quem não... não reclamou nada ainda, velho Reclama tudo, velho, apertando de uma vez Muito top, olha aí, ó 31 fogueira, 18 airdrop, 29 mapas 25 mochilas 28 scanner Mano, muito top, velho Deixa eu ver se tem como eu conseguir mais alguma coisa assim desse tipo Sei lá Cê é louco, parça Se eu soubesse disso, primeiro eu tinha apertado um tanto de vez, mano Nossa, manito Mano, olha Vamos na loja aqui, ó Quem acha que eu devo comprar esse... Esse soldado aí, parça O Miguel Quem acha que eu tenho que comprar? Deixa seu like Quem não foi inscrito, se inscreve no canal E... Deixa nos comentários aí Quem acha que eu devo comprar ou não Beleza? Vamos ver se nessa semana aí, mano Eu consigo enviar algum presente pra vocês, beleza? Eu vou tentar aí Valeu, rapaziada É nóis Pra quem não sabe, eu tô com... Na loja aqui Eu tô com um ceifador, mano Pra quem não sabe, certo? E é isso aí Valeu, rapaziada E é nóis Tamo suave, tamo junto Tamo junto, galera Valeu, rapaziada É nóis Fui Tchau 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 Tchau